E aí galera do canal, tudo certo? Shimano ou Ishan? Enfim, roda a vinheta! Então pessoal, primeiramente, antes de qualidade, é uma questão de uso pessoal. Shimano ou Ishan? Cada um vai dizer uma coisa, cada um tem uma preferência. Eu, por exemplo, eu prefiro Ishan. A troca de marcha me agrada mais. Vamos perguntar aqui para o pessoal o que cada um prefere. Anderson, você prefere para o seu uso Shimano ou Ishan? Eu prefiro Shimano. Shimano? Então vamos para o próximo ali. Seu Cráudio, é o meu pai pessoal, esse aqui é meu pai para quem não conhece. O que o senhor prefere? Shimano ou Ishan? Eu prefiro Shimano. Shimano. Magrão, nosso mecânico aqui. Magrão, o que você prefere? Shimano ou Ishan? Para mountain bike Ishan. Para mountain bike Ishan. Para bike road, Shimano. Então é isso aí pessoal, cada um tem uma preferência. Como eu falei, eu prefiro Ishan. O Anderson prefere Shimano. Meu pai prefere Shimano. Cada um tem uma preferência. Mas agora eu vou explicar para vocês a diferença de cada um e você decida qual que é a sua preferência. Então pessoal, estou aqui com o Ricardo e a gente vai continuar esse vídeo aí. Ricardo, o que você prefere? Ishan ou Shimano? Ishan, gente. Prefiro Ishan. Por que Ricardo? Eu tenho até uma história interessante. Antes da gente ir para o lançamento da Specialized 2018 em Itatiba, eu era um defensor da Shimano. Inclusive eu falei para o Herbert, eu usava um Deore e falava, ó Herbert, cara, não vejo tanta vantagem, coisa e tal. Fui disputar uma etapa do Paranaense de Marathon e eu tive um probleminha. Mas não foi questão de defeito de fabricação, foi alguns ajustes. E passei a usar depois daquele de Herbert, o Ishan. Gente, a cada estralo é uma marcha e a cada marcha não falha. Então assim, é uma troca mais precisa, é uma troca bruta e funcional. Então eu prefiro o Ishan, gente. Mais uma pergunta, Ricardo. Qual que é a manutenção da sua bicicleta? A frequência que você mexe nela? É, eu tenho umas rodas até diferenciadas, que é uma Vision Everest CSS. As rodas eu mexo muito, mas o sistema de marcha não desregula. E quando desregula, eu tenho que só passar o gabarito na gancheira. Pronto. Não desregula. Ishan não desregula. Troca de qualquer jeito e não desregula. Quanto a Ishan, pessoal, o que eu tenho contra a Ishan? Vamos dizer assim. Como o Ricardo falou, tem que passar o gabarito na gancheira. Ishan, o defeito dela é esse. Se você é aquele ciclista meio descuidado, que encosta a bike em qualquer lugar, e não tá nem aí pra manutenção, e deixa a bicicleta passar da regulagem, bota no barro sem fazer limpeza, não cuida da corrente, não faz limpeza e lubrificação, o Ishan não é um grupo pra você. Por quê? A Ishan, se a gancheira do câmbio tiver um pouquinho torta, ela acaba não trocando de marcha certinho. Então, ela tem essa desvantagem. Como o Ricardo falou, a troca de marcha é muito mais precisa e mais rápida. Enquanto no Shimano, é uma troca de marcha mais, vamos dizer assim, vai suave. Ela não faz aquele barulheiro que faz na Ishan. Na Ishan, a hora que você troca, você sente que trocou a marcha. Ela faz o tac e troca de marcha. O negócio é fruto, gente. Mas, assim, falando em Shimano, manutenção da Shimano é mais fácil de você fazer, né Ricardo? Sim, sim. Questão de, ah, quebrou uma roldana, quebrou um câmbio, você encontra muito mais fácil do que uma Ishan. Mecânico pra mexer na Shimano também, é muito mais fácil o mecânico que manja de Shimano do que o mecânico que manja de Ishan. Outra questão, Ricardo, qual que é o freio que você usa? Eu tô usando um M315 da Shimano. Em matéria de freio, pessoal, que nem eu falei, eu, magrão, falamos que o Ricardo prefere Ishan, só que em freio, Shimano. Sem dúvida, gente. Freio é Shimano. Por quê? Então, assim, o freio Ishan, ele é DOT, ele é um fluido de freio DOT. O fluido de freio DOT muda demais conforme a temperatura. Então, às vezes, o freio fica duro, o INSEP. Então, ele tem um sistema já que gera um pouco mais de manutenção. Outra questão, quando você vai trocar uma pastilha de freio no sistema Ishan, você tem que, obrigatoriamente, fazer a sangria de freio. A sangria de freio Ishan, geralmente, nas oficinas, ela é mais cara do que a sangria de freio Shimano. Por quê? Ela é mais difícil de fazer, ela precisa de uma ferramenta especial para fazer ela. Se você faz a sangria de freio no Ishan, da mesma forma que você faz a sangria de freio no Shimano, ela não fica bom. O freio fica borrachudo, não fica prestando. Então, assim, em matéria de freio, nós preferimos o freio Shimano. Questão de troca de marcha vai de você o que mais se identifica você. Se você é aquele ciclista que precisa da bike, usa frequentemente, não faz manutenção, vá de Shimano que você não vai se incomodar por questão da gancheira, por questão da manutenção, por questão de encontrar peças depois. Se você é aquele ciclista mais chato, que prefere uma bicicleta mais regulada, uma bike que tenha uma troca de marcha mais precisa, Ishan, porém, fique ciente que você vai gastar um pouco mais com isso na hora da sua manutenção e você vai precisar da manutenção mais periódica, vamos dizer assim. Ricardo, alguma dica para o pessoal? Gente, bora pedalar que esse esporte é maravilhoso. Você descobre várias coisas na prática. É igual assim, você não pode ir no achismo dos outros. Aqui a gente está passando informações para vocês, mas vai lá, pedala, testa, usa. Um exemplo aqui, eu era meio de fechada, Shimano, Shimano, Shimano. Na Speed, eu vi o Magrão comentando aí o nosso mecânico, na Mountain Bike, Ishan, na Speed, Shimano. A minha Speed eu uso Shimano. É legal, é massa. Lá em Itativa, gente, eu tive a oportunidade de experimentar o Ishan Red Sistema Etape. Eu vou dizer alguma coisa. O negócio é bruto, o negócio é louco, gente. É assim, vai do bolso do caboclo. Eu usaria de boa o Ishan Red, né, gente, etapizão ali. Gente, é bruto. Mas é aquela ideia, se você está nos grupos de cima, tanto Shimano quanto Ishan, você está muito bem assistido. Outra coisa, Herbert, a dúvida, a precisão de ajuste e coisa e tal. Shimano, se ele está um pouquinho desregulado, você dá uma mexidinha e ele troca. Ishan, se ele desregulou, ele desregulou. Ele não troca, né, Herbert? Não troca. Mas é isso aí, gente. É isso aí, pessoal. Valeu por assistir o nosso vídeo, se inscrevam no nosso canal, não se esqueçam de deixar o joinha aí. É isso aí. Valeu. É nóis. É nóis. Até mais.